Galera, hoje a gente tá aqui com o Toyota Yaris, tá, ó, o carrão, já tá começando a fazer aqui, ó, dá um oizinho aí, fazendo um antivandalismo, a gente tira o vidro, ó, igual até aqui, né, cobrir todo o vidro pra o vidro ficar bem rígido, porque na hora que o cara trincar ou estourar, se você não tiver até lá embaixo, o que acontece é que o vidro vai ficar bem rígido, o vidro cai e ele puxa o vidro, então tem que ser completinho, e aqui na fábrica do som a gente faz completinho, certinho. Ó que show esse carro, ó esse painel, que louco, vai colocar a subida de vidro, já desmontou a porta também por causa do filme, Toro, ó, sensor embutido, ó que show que fica. Ó, parafuso antifurto, tá, então pra você que tem Yaris, a gente tem todos os acessórios aí, tem esses acessórios mais um pouco, aí você vem aqui e consulta com a gente, o que você precisar, considera a vendente e vende também, eu sou o Claudio, você tá na fábrica do som.